Nos últimos dias muitos populares estão reclamando sobre os andarilhos que estão aqui na nossa cidade onde que param nos estacionamentos e pedem dinheiro quando populares não dão dinheiro eles arranham e danificam seus veículos nós procuramos o órgão responsável, a Semarcha aqui de Cacoal para saber se há algum programa para o tratamento desses andarilhos Tem sim, nós estamos fazendo esse trabalho de retirada desses moradores de ruas alguns nós estamos procurando as famílias, inserindo inclusive já mandamos alguns para Iquemes, quer dizer família outros para Vilhena, outros de Pimenta do Bueno alguns aqui de Cacoal mesmo que tem famílias aqui em alguns bairros outros infelizmente não querem retornar para suas casas a gente leva, volta para casa, mas eles retornam para as ruas estamos sim, nós só não temos a casa aqui na cidade ainda onde a gente possa colocar estamos aí em negociação aí de possivelmente no próximo ano uma casa chamada casa de passagem, estamos ainda verificando estamos vendo aí o procedimento de processual para poder verificar essa casa para a gente possa colocar esse pessoal porém quem a gente descobre, local, família, nós estamos se inserindo de volta para sua casa, encaminhando, retornando só que tem pessoas que eles são andarilhos naturalmente você coloca, mas eles retornam, né? então é uma situação delicada mesmo que você acompanha com assistente social e eles retornam e aí você, mesmo que você encaminhe leva para a delegacia e tudo mas o procedimento já é mais complicado e está sendo feito um estudo em relação a isso também nos últimos dias está tendo muita reclamação de mulheres que param seus veículos nos estacionamentos e quando não dão dinheiro para esses andares, eles danificam os veículos, né? Exatamente, nós já recebemos aqui recebemos documento também pessoas já formalmente reclamando e nós estamos sim, estamos encaminhando estamos indo, mandando nossos assistentes conversar, retirar mas é aquela situação você não pode chegar lá e pegar a pessoa à força nós não temos o poder de polícia nosso poder é de conversação, de retirada quem faz o poder de polícia é o judiciário agora o poder de conversação, de retirada e de tentar localizar a família e de encaminhar de volta aos lares esse nós estamos fazendo sim e podemos comprovar via fotos via documentos o que nós estamos fazendo Agora, Amília, muitas vezes o que leva uma pessoa a virar andarilho e largar sua família? Olha, comprovado cientificamente desilusão amorosa desencontros familiares isso aí é uma questão às vezes hereditária bebida alcoólica drogas, né? são diversos fatores que levam uma pessoa a abandonar a família abandonar o lar e ir para as ruas inclusive nós estamos realmente aí com vários usuários usuários de drogas nas ruas que não trabalham às madrugadas que nós estamos fazendo estamos com parcerias com várias instituições aí de inserção de quem voluntariamente queira se tratar nós estamos fechando parcerias para que a pessoa que queira ser internado nós estamos conseguindo interná-las também desde que não seja compulsório nós estamos fazendo essas internações já temos feito várias e estamos fazendo sim esse trabalho mas é aquela questão que eu te digo tem pessoas que ele já é natural quer ser andarilho aí é outro procedimento muitas vezes não dá para ser pela Secretaria de Assistência Social e sim vai ter que ser usado realmente o poder de polícia porque a pessoa é muito importante é três muitos e acho que as pessoas outras because não é pessoal alguns termos de Distroizar O assunto só Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto